Já tem um tempo que eu tava querendo trazer aqui pro canal um vídeo sobre Hell Let Lose e agora que chegaram aí mais novidades pro jogo, é uma boa oportunidade pra gente falar sobre ele. Vamos lá! Ok, meus guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar sobre Hell Let Lose, jogo que foi lançado aí no ano passado pra PC, pra PS5 e pra Xbox Series S e X, né? No caso são dois aí. E chegou principalmente pra dar mais uma excelente opção pros guerreiros aí dos consoles. Lembrando que recentemente foi lançado também pros consoles o Insurgent Sandstorm, ok? É muito importante que cada vez mais novos FPS táticos cheguem aos consoles porque nós sabemos que essas plataformas são as mais carentes aí em relação a bons jogos de tiro tático. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual tanta gente migra dos consoles pros PCs, né? Os PCs têm uma variedade infinitamente maior nesse estilo aí. Vou falar um pouco aqui sobre esse jogo, por que que ele é tão interessante e principalmente sobre as novidades aí que acabaram de chegar. Mas antes, você que tá chegando por aqui e gosta de jogos de tiro, principalmente jogos de tiro tático, você está no local exato, beleza? Então já foca na missão aí, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos tô no lugar certo. Então, senhores, uma das perguntas que eu mais recebo por aqui é sobre os FPS táticos nos consoles, beleza? Mas infelizmente, como eu já comentei, não temos muitas opções desse estilo nos consoles. Mas, com certeza, as melhores opções que a gente tem hoje são o Insurgent Sandstorm e o Hell Let Lose. Pra quem não conhece muito bem o game, vamos lá. O Hell Let Lose, ele é um FPS tático multiplayer, né? Com foco na simulação e é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Ele foca basicamente no combate ali entre esquadrões, né? Cada esquadrão conta com 50 integrantes. E aí você pode escolher se você quer jogar com os alemães, com os americanos, com os soviéticos, enfim. Aí a escolha é sua. O combate é bem estratégico, é bem variado. São mais de 10 funções dentro do squad ali. Você tem as unidades de infantaria, de reconhecimento. Você pode jogar de batedor, de médico, de engenheiro, de comandante de tanque. Enfim, tem várias funções, como eu disse. E cada função tem uma gameplay bem específica. Isso também vai exigir aí uma curva de aprendizado e tal. Mas nada que quem já esteja acostumado aí com os táticos não possa encarar com bravura durante algumas madrugadas regadas a energético. Acho que vocês se identificaram aí, né? Toma cachofa, caralho! Mas enfim, se você ainda não entendeu o que é que eu quero dizer aqui, eu vou ser um pouco mais claro. Jogue esse jogo, ele é muito bom, tá ok? Como eu disse, ele recebeu recentemente novos conteúdos aí que a comunidade vinha pedindo, como um novo mapa, por exemplo, o mapa de Kharkov. Ele recebeu também um lança-chamas bem padrão. Aliás, o nome do update é Burning Snow, fazendo aí referência exatamente ao lança-chamas e ao novo mapa na neve. Além disso, a gente ainda teve a adição de novos veículos, de molotovs e algumas outras coisas menores aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição com os detalhes menores aí do update, ok? Quem tiver interesse, vai lá dar uma olhada. A gameplay desse jogo aqui é interessante porque ela é bem sólida, né? Tem aspectos bem definidos. Sem falar que é um tipo de jogo que respeita a nossa inteligência, digamos assim. Ele prioriza a experiência de se ter uma curva de aprendizado decente, como é o caso de Escape from Tarkov, por exemplo. Ele traz uma experiência diferenciada para quem busca algo diferenciado. Se é o seu caso, então esse jogo pode ser o que você procura. Pode até parecer alguma coisa meio óbvia isso que eu tô dizendo, mas vai por mim. Algumas coisas precisam ser ditas, mesmo sendo meio óbvias. É uma luz azul. O que ela faz? Fica azul. Eu citei esse jogo aqui esses dias num dos vídeos que eu fiz e eu percebi que algumas pessoas estavam reclamando dos gráficos e da performance dele. Então, sobre a performance, eu acho que com o passar do tempo tem melhorado bastante. Inclusive, nesse novo update tem uma alteração em relação à constituição corporal dos personagens para poder melhorar mais essa questão. Acho que eles diminuíram o número de ossos. Alguma coisa assim que melhora a questão da performance. Sobre os gráficos, aí é uma outra questão. Porque, sinceramente, eles não me incomodam. Eu acho que os guerreiros hoje em dia querem sempre gráficos ultra realistas em tudo. Qualquer jogo tem que ter um ultra gráfico e tal. E muitas vezes esse pessoal esquece o que de fato importa. Eles deixam de lado a própria experiência de gameplay, que deveria ser o foco na hora de decidir o que você vai jogar. Pelo menos é assim que eu entendo. Para mim, a história e a gameplay, eles sempre vão ser os aspectos mais importantes num jogo. Mas isso é para mim. Eu acho o gráfico importante também. Mas ele não determina se eu vou ou não jogar determinado jogo. Eu jogo uns games assim um pouco mais antigos. Super de boas. Eu sei que alguns envelheceram mal mesmo. Mas aí é coisa minha, eu realmente não ligo. Mas acho que a partir ali da geração PS3 e Xbox 360. Os gráficos, sinceramente, eles já ficaram bem bonitos. Até para os padrões de hoje, inclusive. Se você estiver jogando esses games no PC, em configurações máximas assim. Então, sei lá, nem se fala. Muitas vezes parece até jogos da geração atual. Eu acho que jogos como o Hell Let Lose, eles merecem muito o apoio da gente. O apoio da comunidade de jogos táticos aí. Porque jogos de guerras passadas, eles surgem assim de tempos em tempos. É uma coisa relativamente normal. Mas geralmente, eles são muito parecidos. Não sei se vocês já tiveram essa impressão. A própria franquia Battlefield, recentemente, teve também como tema as duas grandes guerras. A franquia Call of Duty, o Medal of Honor também, há um tempo atrás, também já teve. Todos eles já usaram a Segunda Guerra Mundial em suas franquias. Mas, como eu disse, tudo sempre parece re-skins do mesmo jogo, sabe? Sempre segue os mesmos padrões e tal. Sempre aquele negócio empacotado. Hell Let Lose, ele vai no caminho oposto. Ele tenta implementar alguma coisa diferente do que já foi vista. E isso merece o nosso reconhecimento, eu acho. Se a gente reclama tanto da mesma fórmula reciclada, que sempre aparece nos jogos táticos e tal, aquela coisa toda, por que não elogiar um novo título quando ele tenta investir numa nova experiência, né? Comenta aí embaixo se vocês já conheciam o jogo, se já jogaram, o que acham dele, enfim. Vamos conversar, beleza? Esquece de deixar o like aí para poder ajudar na relevância do vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Isso realmente é muito importante. Forte abraço a todos. Um pouco na missão. E até a próxima.